De lupa na bolinha com o cabelo disfarçado Sem placa na pista e o caps, nóis deixou de lado Raquel e Mizuneira combinando caminhota De meia na canela e o grau, baixiga, xoxota Cafu de vagabundo e adeira a moda ciclone Nunca vão me alcançar se o assunto é fuga dos homens Maconho, esqui na mesa é o tal lajante das cocota Que senta a noite inteira pra eu ligar pra ela de volta É, nós que mostro o dedo pousada pra viatura Sente o prazer, adrenalina de dar fuga É o PP da VS, o Gaf e o Nego Blue O povo na Babilônia que hoje é só meu mesmo afu Tac, 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 tu quer adrenalina, tac, tu quer um lazer A sete e oitenta por hora no grau de XT Tac, 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 tu quer adrenalina, tac, tu quer um lazer A sete e oitenta por hora no grau de XT De lupa na bolinha no grau de XT De lupa na bolinha com o cabelo disfarçado Sem placa na pista e o caps nós deixou de lado Raquel e Mizuneira combinando com a meiota De meia na canela e o grau, baixiga, xoxota Tapu de vagabundo e adeira a moda ciclone Nunca vão me alcançar se o assunto é fuga dos homens Mas põe o isque na mesa, é o tal lajante das concota Que senta a noite inteira pra eu ligar pela de volta Mas que mostra o dedo pros da capa-viatura Sente o prazer, a adrenalina de dar fuga É o PP da VS, o Gas e o Nego Blue Pô-vô-vô na Babilônia que hoje é só mô-mê-ma-fu Já que tu quer adrenalina, já que tu quer um lazer Azeite e oitanta por hora no grau de... Música 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 Música